Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Universo da Elétrica, cursos e consultorias. Aqui vamos descobrir a real finalidade dessas bolas laranjas. Muito simples e como você realmente pensou, essas bolas vieram de uma parceria da NBA e a Liga de Basquete Nacional aqui no Brasil. Servir como reserva armazenamento extra de bolas de basquete, caso os fabricantes venham deixar de fabricar bolas, ok? Então, faltou bola aí nas ligas nacionais ou na NBA, por exemplo, eles vão aí nas linhas de transmissão, pegam essas bolas e continuam a liga. Beleza? Valeu! Só que não, hein, meu querido? Minha querida, fique tranquilo que a informação passada foi só tirar uma onda aqui com você. Essas bolas são esferas de fibra de vidro, normalmente na cor laranja. E tem por finalidade, ó, finalidade, sinalizar os cabos da rede nos locais sujeitos a voos de aeronaves e helicópteres, por exemplo. Certo? A instalação é obrigatória e está prevista, inclusive, nas normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, para o setor elétrico nacional, a fim, basicamente, de evitar acidentes com essas aeronaves, ok? Por exemplo, você tem uma região em que você usa helicópteres, por exemplo, tá? Para fazer a irrigação ou a expressão de uma determinada plantação e por ali passam a linha de transmissão. Então, o que acontece? Se passa aeronaves demais ali, é obrigatório colocar essas esferas sinalizadoras para que o camarada que está pilotando consiga visualizar, mesmo que esteja passando entre aqueles condutores. Para você que olha de baixo, olha para cima ali, tudo bem, você consegue ver aquilo laranja, aqueles condutores passando ali, porque destaca-se os fios em relação ao céu. Mas, para quem está olhando de cima para baixo, os condutores podem ser confundidos com o próprio chão, né? Você pode não ter tanta visibilidade olhando de cima para baixo. Então, por isso, dá a grande importância aí dessas bolas. E sobre o material, né? Só para focar um pouco. As esferas são sinalizadoras, né? São feitas de resina de poliéster e reforçadas com fibra de vidro. Elas foram projetadas para ser resistente a granizo, chuva, sol ou qualquer outro efeito climático que possa causar danos. Essas bolas parecem pequenas quando olhamos de baixo, mas elas possuem cerca de 60 centímetros de diâmetro. Então, é algo bastante relevante. Mais que o dobro, por exemplo, que uma bola de basquete, né? Da nossa brincadeira. Por exemplo, a bola de basquete tem, em média, 26 centímetros de diâmetro. E você, quando pega numa bola, se comparar com uma bola de futebol, por exemplo, uma bola de futsal, você percebe que a bola de basquete é bem maior, né? O peso dessas bolas sinalizadoras, dessas esferas sinalizadoras, também é outra coisa que chama atenção. Cada esfera pode chegar a pesar até 5 quilos, ok? Então, tirado essas duas aí, essa curiosidade, ok? E essa brincadeira nossa, só para relevar um pouco, tá? Eu peço que você que assistiu o vídeo, marque seus amigos aí da elétrica, seus amigos da área industrial, que trabalha aí e tem interesse por qualquer assunto relacionado à elétrica e automação. Nós do Universo da Elétrica agradecemos bastante essa sua visita aí e essa sua atenção. Quem falou com você aqui foi seu amigo e professor, engenheiro eletricista Jadson Caetano. Foi um prazer imenso ter você aqui. E compartilha esse vídeo, se não se inscreveu ainda, inscreva-se no nosso canal. Estamos aqui para ajudar. Valeu! Universo da Elétrica, um olhar para o futuro, o mundo em suas mãos. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti